No clima de ressaca de carnaval, hoje tem Timbalada no Interferência. Oi gente, nós somos da Timbalada e estamos no programa Interferência. 1, 2, 3, a Timbalada vai de banda, vai de bandir, a Timbalada vai de banda, vai de bandir, a Timbalada vai de banda, vai de bandir, a Timbalada vai de banda, vai de banda, vai de banda. Doaco arrastando a saudade que agitou a cidade. Blitz em Beleze na Hitsburgues. E muito mais pra você. Fique conectado com a gente que já estamos no ar. A gente começa em clima de folia, a banda Timbalada fez Curuçá tremer, cita só o clima. Música 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 Matéria completa amanhã aqui no Interferência que vai mostrar o sucesso do Bloco Tigre de Kurosá mas agora tem óticas de nicho pra ver você feliz Na vida, cada um é feliz do seu jeito e não tem nada melhor do que se expressar do seu jeito e te tratarem do jeito que você merece encontrar o que você precisa, do jeito que procurava você pode ser fashion, clássico, esportista ou descolado mas se você pensar em ir contra quem realmente é, esquece porque não tem jeito, o jeito é ser feliz Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz Já em Castanhal, o Bloco Arrastando a Saudade resgatou os antigos carnavais no bairro do Fonte Boa apesar das dificuldades e falta de apoio o Bloco manteve a tradição No coração do Fonte Boa, a alegria do carnaval Fantasiados, crianças e famílias unidas na sintonia do Sanderredo do Arrastando a Saudade Carnaval de verdade, sem confusão, sem conversa errada Uma emoção para o cantor e compositor Arondo Reis que ao lado dos integrantes do Bloco vem resgatando os antigos carnavais Nós estamos vivendo hoje uma época em que o carnaval se transformou em festa violenta festa profana e a gente consegue trazer pra cá as famílias e as crianças E esse é o objetivo do Arrastando a Saudade que apesar das dificuldades e falta de apoio mantém a forte tradição dos blocos de rua Isso é muito importante, é uma questão cultural que a gente como brasileiro a gente tem que agregar isso com muita importância Então assim, nós fazemos o carnaval então a gente conta somente com a nossa ajuda e de algumas pessoas e o Bloco Arrastando a Saudade que já é tradição aqui no Fonte Boa O bairro do Fonte Boa recebe uma verdadeira manifestação popular marcada pela paz e harmonia As casas realmente se preocupam com a família do bairro do Fonte Boa e com o carnaval de Castanhal o carnaval família Muito mais ano que vem e queremos sempre estar convocando a comunidade as crianças, a festa da família o carnaval da família do Fonte Boa aqui pra praça e pro desfile do nosso carnaval Parabéns ao Bloco Arrastando a Saudade Essa é a alegria do carnaval uma manifestação popular que precisa ser respeitada e o Interferência continua falando da Eurodata Castanhal que tem os melhores cursos profissionalizantes da cidade No laboratório de informática da Eurodata alunos atentos à aula virtual o sistema interativo de ensino facilita o aprendizado dos alunos Muito legal da gente interagir e aprender muita coisa Caminhar as pessoas por um processo muito prático mesmo, profissional Todos os cursos da Eurodata seguem essa metodologia reconhecida em todo o Brasil Aqui a prioridade é o conhecimento técnico de qualidade Ele foca a assimilação rápida e eficaz do aluno Ou seja, o aluno, ele não tem aquela pressão pra aprender Ele aprende no ritmo dele E vamos de comerciais? Mais Interferência volta já! O Interferência está de volta com um quadro rebobinando Vamos voltar no tempo e relembrar matérias que marcaram o nosso programa De Castanhal, jovens talentos Do Pará, representantes do Tecnobrega Na música popular paraense Pela telinha do Interferência A cantores famosos do Brasil Canta um pouquinho mais rapaz Pela telinha do Tecnobrega 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 Que acontece amanhã na cidade Pela telinha do Tecnobrega 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 Mário Carvalho De Castanhalense Pela telinha do Tecnobrega 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 Se inscreva no canal.